Está chegando Sabino Prefeito, por uma Ribeirão mais saudável. Sozinha, uma prefeitura pode fazer muito, mas quando trabalha junto com o governo federal, pode fazer muito mais. A união faz a força. É por isso que Lula e Sabino estão unidos para trazer mais desenvolvimento para Ribeirão. Vote em quem tem o apoio de Lula para transformar nossa cidade. Vote Sabino 13. Olá, hoje vamos falar de parceria entre a prefeitura e o governo federal. Você vai ver como isso é importante para o desenvolvimento da nossa cidade. Uma prefeitura não trabalha sozinha. Para conseguir o dinheiro que precisa para fazer obras, o prefeito tem que trabalhar em conjunto com o governo federal. Não é isso que acontece hoje em Ribeirão. Importantes programas do governo Lula, que estão melhorando a vida das pessoas por todo o Brasil, ainda não foram implantados aqui na nossa cidade. Comigo vai ser diferente. Vou trabalhar com o apoio do presidente Lula para melhorar a qualidade de vida do povo de Ribeirão. No momento eu estou usando óculos devido a um problema que eu estou tendo nas minhas listas. Estou aguardando o agendamento e nada. Eu tive que, então, tirar da boca dos meus filhos para pagar uma consulta particular. Ribeirão precisa do programa Farmácia Popular. Mais de 50% dos brasileiros interrompem o tratamento de uma doença por não terem como comprar remédio. Por isso, o governo federal lançou o programa Farmácia Popular, para baratear o preço dos remédios essenciais. Até hoje, Ribeirão não implantou esse programa. Sabino vai trazer as farmácias populares, principalmente para as áreas mais carentes da cidade. Eu vim aqui com a minha esposa também tentar marcar um encaixe para ela e não tem encaixe, não tem vaga. Ribeirão precisa do programa Saúde da Família. Vocês sabiam que hoje o programa Saúde da Família não atinge nem 20% da nossa população? Em uma cidade como a nossa, que sofre com as filas nos postos de saúde e a falta de médicos, não deveria haver mais empenho na implantação desse programa, que cuide e acompanhe a saúde de milhares de famílias? Na nossa Prefeitura, vamos ampliar a saúde da família e melhorar o sistema de atendimento médio. Porque faz mais de uma hora que eu estou esperando o ônibus e não vem, e quando vem está lotado. E sem contar o trânsito, que eu chego na minha casa. E todo dia essa mesma coisa, todo dia, esse mesmo horário eu estou aqui. Ribeirão precisa do programa Pro Transporte. Nos últimos quatro anos, muito pouco foi feito para melhorar o transporte e o trânsito de Ribeirão. E o resultado está aí, nos engarrafamentos e no transporte coletivo insuficiente. O Pro Transporte é um programa do governo Lula, criado para ajudar os municípios nessa área, com a construção de novos e melhores terminais de passageiros. É mais um exemplo do que Sabino pode fazer em Ribeirão, com a ajuda do presidente Lula. Então, acho que é o sonho de todo mundo hoje, até a casa própria, né? Porque a gente ganha, mas nunca sobra para a gente conseguir fazer um financiamento, nada. Então, fica difícil para a gente. Ribeirão precisa do programa Pro Habitação. Ribeirão tem mais de 30 favelas e bairros que precisam de melhores moradias. Todos têm direito a uma moradia digna. Também nessa área, nós podemos ter a ajuda do governo federal. O programa Pro Moradia, por exemplo, foi criado pelo presidente Lula, para atender as famílias de baixa renda que vivem em áreas carentes e situações de risco. Esses são apenas alguns exemplos de como a parceria entre prefeitura e governo federal pode melhorar Ribeirão. Como candidato do PT, partido do presidente Lula, posso garantir. Vamos trazer programas sociais e projetos que a nossa cidade precisa para crescer com justiça e de maneira saudável. É SAD, sacro dia, poeira, SAD, saber o caminho, SAD, saúde em primeiro lugar. SAD, salto à frente, à frente o nosso destino, que diz que é SAD, sabino, para Ribeirão avançar. Vai lá, Sabino, trabalhar pro Ribeirão. SAD, salto à frente.